Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. No vídeo de hoje a gente vai falar de um ônibus bem especial, até porque é o modelo de ônibus que eu mais gosto, né, os vistas, abusa e elegância. Hoje a gente vai falar de um ônibus que ele não nasceu único, ele não chegou a Itapemirim como único, mas com o tempo ocorreram situações que fizeram com que hoje ele fosse o único na frota da Itapemirim. E mais que isso, eu também vou contar alguns detalhes aí por trás, né, da história aí desses elegâncias, vocês vão entender um pouco de como eles chegaram na Itapemirim, por que eles chegaram na Itapemirim e que os fatores foram esses que levaram, né, a só ter um carro desses em operação hoje pela empresa, embora eles fossem aí mais novos do que a maioria dos carros que a Itapemirim tem na rua hoje ainda, né. Bom galera, então hoje vamos conhecer a história aí do carro 48-105 da Itapemirim. Solta a vinheta no canal e na volta vamos falar mais sobre ele. 13 anos atrás, a Itapemirim ainda detinha o status de maior empresa do Brasil, mas lá em 2008 aconteceu um fato que hoje, depois de saber tudo o que aconteceu nos anos seguintes, a gente consegue olhar e perceber que era um indicativo de que as coisas já não iam tão bem. Esse fato já foi abordado aqui no canal quando falamos da Itapemirim no Sessão Nostalgia. Em 2008, a penha que até então pertencia à Itapemirim foi vendida para os Constantino e parte do pagamento da venda da penha foi feita em chassis. Assim, em 2008, chegaram 40 carros novos na Itapemirim, todos com chassis da Volvo, modelo B12R e carrocerias da Buscar, que variavam entre Vista Bus Elegance 360 e de um Bus 380. Para ser mais exato, eram 18 Elegance e 22 de um Bus 380. Esses 40 ônibus na época deram um fôlego novo na frota da Itapemirim e, ao mesmo tempo, traziam um novo desafio para a empresa, que mesmo na época já tendo mais de 50 anos de história, nunca tinha tido um ônibus da Volvo na frota. Ali nos anos 2000, a frota da Itapemirim tinha uma boa parcela de veículos que ela mesma tinha fabricado. Então ela já sabia a durabilidade dos componentes, quais eram os defeitos mais comuns e isso era perceptível. Em 2011, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava tribos fazendo linhas com 20, 25 anos de uso, mas eles estavam sempre impecáveis. Por outro lado, esses 40 ônibus com chassis da Volvo eram um ponto de interrogação. Ela ia ter que ir descobrindo aos poucos os pontos fracos, os principais problemas, e os chassis da Volvo têm uma fama de serem confiáveis, tecnológicos, mas que quando começam a apresentar problemas, o custo de manutenção acaba pesando demais. Entre 2008 e 2013, passaram 5 anos, e nesse intervalo de tempo a Itapemirim não adquiriu nenhum ônibus para renovar a frota. Então nesse período, esses carros eram os queridinhos da empresa. Quando esses Volvo entraram em operação, pelo fato de serem carros com uma mecânica diferente, eles rodavam apenas em linhas entre as principais garagens da empresa. O mais comum era eles fazerem linhas como São Paulo-Curitiba, São Paulo-Vitória, São Paulo-Rio de Janeiro, Rio-Vitória, Rio-Belo Horizonte, Rio-Brasília, e Brasília-Belo Horizonte, para não estender muito aqui a lista. Nesses primeiros 5 anos de operação, eles nunca haviam subido para o norte e para o nordeste, e raramente eles faziam alguma linha muito longa. Em 2013, a Itapemirim recebeu dezenas de G7, tudo de uma vez, e os Volvo perderam aquele rótulo de carros preferido da frota, ao mesmo tempo que começaram a se espalhar pelo Brasil, rodando agora para qualquer lugar. Em 2016, a situação financeira da Itapemirim acabou se agravando, e a empresa entrou em recuperação judicial. Com as finanças mais apertadas, os Volvo, que tinham a manutenção mais cara, começaram a sofrer com falta de peças. Tem até um caso emblemático do carro 49031. Ele foi encostado para manutenção em Brasília, por volta de agosto de 2015. E chutem aí quanto tempo ele demorou para ser consertado. Bom, e aí, você chutou o quê? Chutou uma semana, um mês, um ano? Então, independente do tempo que você chutou, você errou. O 49031 nunca mais voltou a rodar, e eu não sei nem se esse carro ainda existe. Assim como o 49031, vários outros desses Volvo acabaram sendo encostados, justamente por isso, por terem a manutenção muito cara. Os Jumbus 380 ainda tem uma quantidade, digamos, razoável rodando. Dos 22, hoje existem 4, que ainda estão registrados na NTT, e que possuem histórico de viagens realizadas nos últimos 12 meses. Já os Elegance sofrem um pouco mais com essa questão de falta de peças, porque, além do chassi, eles têm uma carroceria que vendeu pouco, e que já não é tão fácil encontrar peças de reposição, apesar de muitas dessas peças serem compatíveis com as gerações anteriores da Buscar. Dos 18 Elegance que a Itapemirim teve, apenas um ainda está operacional. Deve haver vários outros aí pelas garagens, mas já faltando peças, já encostados aí aguardando serem leiloados, e isso faz deste um, nesse momento, um carro raro. Então esse vídeo fica até como uma dica aí, né, pra você que é busólogo e de repente ainda quer ter uma foto de uma Elegance da Itapemirim, tem que correr atrás, porque agora só sobrou um. Esse último Elegance tem um prefixo 48105, e bravamente resiste aí em operação, provavelmente contando com peças dos demais Elegance que já não estão mais rodando. Ele é um carro muito bom de se viajar, tem apenas 42 lugares, mas faz parte do serviço Golden, que é como a Itapemirim batiza o seu serviço semi-leito. Eu busquei na NTT os registros de viagem mais recentes dele, e ele está sempre rodando entre cidades do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, então você que é busólogo aí nessa região, aproveita a chance que só tem ele agora e não sabemos até quando. Assim como também você que costuma viajar entre esses dois estados, se der a sorte de andar nele, já anota os números da placa aí pra jogar na Mega Sena depois. Agora a curiosidade que fica, Por que será que a Itapemirim deixou apenas um em circulação? Será que existe alguma possibilidade dele ser preservado, como o 6801, por exemplo? Vamos deixar o tempo responder, e eu espero que sim, porque acho que eu já comentei isso em outros vídeos aqui, os Elegance são a minha carroceria favorita, esses Elegance 360, eu acho eles lindos, então eu espero que a Itapemirim mantenha este carro aí na frota dela, até pra ele poder ser apresentado em eventos no futuro, pra que este carro seja eternizado aí na frota da empresa. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Ônibus Não É Tudo Igual, e hoje a gente falou aí do último Elegance que tem rodando aí pela Itapemirim, então se você tem vontade de repente viajar nesse carro, ou de só tirar uma foto mesmo, tem que correr atrás aí, porque agora só tem um. Outra coisa legal aqui que eu vou deixar pra vocês, se vocês quiserem ver mais sobre como esse carro está em termos de conservação, se vocês quiserem ver um pouco aí da operação dele, recentemente o Gustavo Interestadual trabalhou com este carro, tem um vídeo mais recente, que eu acho que é de um mês atrás, e tem um outro que deve ser de uns 3, 4 meses atrás dele, com este carro também, com esse último Elegance. Então eu vou deixar os links aí na descrição, comentem lá que vocês chegaram aqui através do canal, através dessa história. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, se você gostou demais dessa história, deixa seu like, que seu like ajuda muito aí o canal, se possível, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, pra aumentar aí o alcance, né, mais pessoas assistirem, e não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, estamos aí na reta final pra termos aí os 100 mil inscritos, então, conto aí com a colaboração de todos. Eu vou ficando por aqui, e até semana que vem com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!